E fala galera do Hipertutoriais Hoje eu trouxe aqui uma forma bem básica de se identificar a compatibilidade de um processador com uma placa-mãe Quando você vai comprar uma placa-mãe ou vai comprar um processador você tem que estar muito atento se eles são compatíveis entre si Então vamos lá galera Vamos supor que eu queira comprar uma placa-mãe, certo? Eu entrei numa loja online, numa loja virtual poderia ser uma loja física aí na cidade e eu estou vendo a placa-mãe e tal Mas como eu sei se o processador que eu vou comprar cabe na placa-mãe Se encaixa perfeitamente nesse encaixezinho aqui do processador da placa-mãe É simples galera, você deve ver o soquete do processador ou em inglês socket Então eu vou aqui nas informações do produto informações da placa-mãe e encontro alguma informação relacionada ao processador Aqui está com o CPU É o processador, certo? Eles estão falando aqui que essa placa-mãe ela suporta a oitava geração de processadores Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3 e Intel Pentium Ou seja, se você comprar qualquer processador desses da Intel i7, i5 ou i3 ou Pentium só que da oitava geração eles funcionarão, se encaixarão perfeitamente nessa placa-mãe E existe uma sigla aí para representar o soquete ou socket que é essa informação aqui, LGA Então eles estão falando que essa placa-mãe possui um soquete aí LGA-1151 Então você pode comprar qualquer processador que seja desse mesmo tipo desse mesmo soquete LGA-1151 Eles dizem aqui, já adiantam para nós que a oitava geração de qualquer um desses i7, i5 ou i3 é desse tipo LGA-1151 consequentemente se encaixam perfeitamente nessa placa-mãe que nós estamos vendo aqui para comprar No título do anúncio aqui, no título do produto também já dá para ver aqui Intel LGA-1151 Então vamos supor que eu comprei a placa-mãe e agora eu vou achar um processador aí que sirva nesse soquete ou socket Eu vou pesquisar em outra loja virtual vou no Mercado Livre Eu peguei dois exemplos aqui para vocês Tem um vendedor aqui vendendo um processador Intel Core i5 que já é da geração ali que eles falam que suportavam lá naquela placa-mãe mas você sempre tem que conferir a descrição do produto entrar em contato com o vendedor, certo? Eu vou aqui na descrição desse produto e ele me informa aqui os soquetes compatíveis Aí tem umas letras a mais mas já dá para ver que se trata ali do LGA Então ele fala aqui que esse processador i5 Core i5 é para soquete LGA-1151 Ou seja, ele se encaixa naquela placa-mãe Se eu comprar ele, eu posso ficar tranquilo que ele vai funcionar naquela placa-mãe ele vai se encaixar perfeitamente lá no suporte para o processador Só que eu mostrei um outro exemplo aqui para vocês do porquê é bom pesquisar de um outro processador Core i5 de outro vendedor é até um pouco mais barato porque não é de oitava geração e portanto pode ser que o soquete não seja o mesmo E nós vamos conferir na descrição do produto Olha só, está falando que os soquetes compatíveis desse processador são os 1156 LGA-1156 Então se eu comprar esse processador ele não vai se encaixar na nossa placa-mãe aí que nós estamos querendo comprar porque ela só consegue comportar processadores com o socket LGA-1151 Beleza pessoal? Essa dica é simples mas pode salvar a sua vida Se você comprar por engano uma placa-mãe que não cabe no seu processador você perdeu dinheiro à toa Você também pode ir no caminho inverso Você pode escolher primeiro um processador na hora de montar um computador e sair pesquisando quais placas-mãe tem suporte para o socket dele para o LGA dele É isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado Se gostou deixa um like Se inscreva aqui no Hipertutoriais dê uma olhada no nosso blog e nos outros vídeos E valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legenda Adriana Zanotto